No meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para jogar Tash Crazy Elevator Sim, eu nunca joguei nesse jogo É um elevador Assim E que vai vir várias coisas Malucas E eu tô... Ah tá E... vamos lá, eu nunca cheguei a jogar E eu tô com medo do que pode ser Eu já vi vídeos e etc Ai gente, que medo O que que é isso? Eu tô com medo de vir um bicho assim, sabe? Do nada É BR aquele ali Eu acho que é BR Pelo nome, né? Tá, ok, eu não entendi muito bem O que que aconteceu, né? Mas ok Sobrevivi Estamos no andar 25 Não 174 Eu já vi vídeos, mas eu nunca joguei mesmo Sério, gente Eu tô bem boiando Eu vou ficar aqui porque eu sou dessas Ah tá, tem que esperar aqui Nossa, o guest tá que nem um vídeo dos dois marmotos que eu vi Vamos lá Bora lá, bora lá Tô com medo Adivinha um bicho? Sério, velho Mano Vocês não tem ideia 175 Bora lá Oh Ai Jesus Don't not press Olha a terra Eita Olha a terra, gente Gente O que que é isso, véi? O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tem esse negócio? Uai Cadê a terra, gente? Uai Não entendi nada O que que aconteceu aqui Eu cliquei ali, gente Mas não sei Eu não estou entendendo Será que eu estou em Alaguinha? Olha o cara Que legal Minhas cores favoritas Rosa, roxo E turquesa Bora lá Vamos esperar Vamos esperar 176 Se tem 6 Tem É sinal que vai dar merda Então vamos esperar aqui Ai Jesus Que que é isso? Que que é isso, véi? Sério? Que que é essas coisas aqui, gente? Eu falei que ia dar alguma coisa de bosta Ó, o povo tá tudo no cantinho Eu vou ficar aqui também Ahn Ok Por que, bulu, faz o que aconteceu? Aqui, dá de ultrapassar as pessoas Tipo, olha Você não Não, tipo Elas não São todos almas Penadas Ó, carinha dançando Ai, meu Deus 77 Exit Mano Que medo Será que era pra ser um troll? Acho que era um troll Gente Sério Não tô entendendo isso aqui Que que é isso, véi? Ok, né? Ai, se vocês quiserem que eu traga o teste horror elevator Mas vai ter que ter tanto like Quarenta likes eu trago pra vocês Porque sério, gente Eu sou muito medo Se eu já tô com medo desse aqui Que é normal Que não vai vir nenhum bicho Imagina aquele, gente Não, não Não E se vocês quiserem que um dia eu jogue o Five Nights Quem jogou lá? Desbicho A meta é 100 likes Nesse vídeo Nesse vídeo se tiver 100 likes Ou 30 Vai dar merda Eita Pelba Sabia Que ia acontecer Não, mas eu me enfio lá, né? Claro Ela sabe que vai acontecer uma coisa dessas E ela não Eita, caralho Deve ser BR Ok, mas estamos aqui de volta Eu não entendi porque tem um Shrek aqui Coisa mais feia, gente Credo Olha a cara desse menino Ai, que fof Isso que dá ter Robux Eu vou esperar chegar e já volto com vocês Faltam 5 segundos 3, 2, 1 Ai, Jesus Cristo Que que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso, meu Deus? Ué Ok, né? Tem uma estátua? Uma cabeça? Não tô entendendo direito Que que é isso Só sei que vai dar alguma merda Claro Aconteceu alguma coisa? Aconteceu? 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 Ninguém Todo mundo com um rosto Normal É, não aconteceu nada Se vocês souberam o que que acontece Se você já jogou aí, sabe? Me falem aqui Que eu estou bolhando Que é a primeira vez que eu jogo isso E eu não sei Eu não sei Olha a minha blusa Bora lá 180 180 180 Ai, não Véi Não, não, não Não Gostei Não gostei Eu quero ser escolhido Ah, escolher o guest Esse aí Levo lá A mão pega Pessoa Entorta, véi Eu queria Ah, porque não me escolheram Eu ainda fiquei aqui na ponta Ah, olha que top Que ficou Ficou todo tortinho Ah, coitado, gente Ah, vai demorar Então eu já volto com você Voltei, gente 3, 2, 1 E Eu quero ser escolhida O que que aconteceu? Não sei O que que é isso? Ai, meu Ai, que top Olha esse galaxy Ai, gente Que meu Deus Vocês querem Olha que top Amazing Que beautiful Olha esse espaço, gente Amazing Ok, eu estou invocada Ah, entendi A gente não cai Eu pensei que a gente Caísse Olha, gente Que máximo Será que vai acontecer Alguma coisa? Ou é só pra Apreciar a vista? É Acho que era só pra Apreciar a vista E na dança E na dança É que eu estou Voltando com vocês Tá, parei 2, 1 Bora lá Bora lá Bora lá Ai, não Coisa branca de novo O que que vai ser isso? Eita Olha lá o guest Eita Coitado Coitado, gente Ex-score só os guest Coitadinho Coitado Meu Deus O guest foi esgualepado Definitivamente Esgualepado Vamos esperar aqui Aqui temos um casal Eles estavam de mão dada Gente Opa Está acontecendo alguma coisa aqui Observem, gente Esta cena Não lembra nada Tá, parei Parei com besteira Meu Deus Vou botar em primeira pessoa Opa Dona É um pato? Duck Why? Merda Não entendi Esta Eu não entendi Essa É um pato Ok Tadinha do guest Gente Ele não foi espancado Por aquele martelo Bem feito Ficou atrapalhando A gente nos parkour Agora toma Agora toma Trouxas Vamos esperar aqui E se vocês querem mais vídeos Desse mapa aqui Fala aí nos comentários Dê seu like Não se esqueça da proposta Ai, gente Que horror Tá Não tem nada de horror Não Susto Pensei que tivesse alguma coisa Eita Pelba Nossa O que acabou de acontecer Dez minutos Vou gravar mais um aqui Pra vocês E Já E gente Vamos para Último Nosso último andar Eu vou gravar aqui Ahn Uai Ai Meu Deus Só podia ser esse Né O clássico De todos os vídeos Eita Pelba Aquele momento Em que você É calcifado Não, gente Eu não tenho esse problema Não Em lugar fechado Mas galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de avaliar Deixe seu like Compartilhe Inscreva-se Compartilhe meu canal Que já tenho 100 inscritos Gente Eu estou muito feliz Obrigada mesmo É isso E Bye